Música Me entreguei de corpo e alma A esse amor Que nunca me teve amor Dei tanto amor Me encontro só na casa Sem elas Sem o seu amor Dei tanto amor E ela me fez sofrer Dei tanto amor E ela me dá Só a tristeza A solidão Fico comigo pensando assim Se ela ama realmente a mim Toda madrugada Vejo amor Teto olhando pra ela Não vale matar Teto olhando Nos meus olhos Eu vejo sorrindo Ao imaginar Que ela está comigo Eu tô aqui Nessa rola de solidão Já não tenho coragem Já não tenho coragem Pra sair Estou sempre nessa mesma direção Quando tenho tanta coisa Quando tenho tanta coisa pra fazer E não consigo sequer Saí Saí Dessa minha Nostalgia Nostalgia Bola pra frente Estou carente Já não tenho coragem Já não tenho coragem Já não tenho seus braços Me repasso Me desembaraço Se não tem conversa Que faça Me alegra Não tenho um rádio TV Ou um jornal E de nada Né Se a porra Vai fazer Me Ficar Feliz Ou alegre Estou A sofrer A noite Se amanhã Se a madrugada Parece Igual Mas Fica feliz Sem ela E agora O que é que eu faço Se ela não Diga Estou aqui Na surpresa Vendo a lua Passar lá No céu As estrelas Brilhando Parece tudo igual Todas Mardrugada Eu digo Assim Que coisa feia É sofrer Por bem E não Nunca Eu me Amar Minha madrugada Igual Sofrendo Tanto Por ela Estou sofrendo Que a solidão Vá-se embora Lentamente Caio na cama Te amo Que coisa feia 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 Obrigado.